Saudações tricolores, infelizmente o resultado do fim de semana não foi nada positivo mas a gente já começa segunda-feira extremamente agitado a gente vai falar aqui sobre a grana que o Fluminense vai receber com a venda do Alexander além disso, lateral esquerdo que pode surgir por aqui e vamos falar também sobre desfalques para a partida da Libertadores tanto do Fluminense quanto do Grêmio então vem comigo para mais um giro do almoço meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada Catelma 1902 Apenas uma coisa preocupante para o Corinthians nesse sábado a gente já não tem muito tempo para pensar afinal amanhã já enfrentamos o Grêmio pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores e a gente já tem uma preocupação para essa partida que é o Ignácio o Ignácio precisa sair de campo do jogo contra o Corinthians e depois sente ali o joelho até o momento o Ignácio vai ser reavaliado nessa segunda-feira o Gabriel Amaral passou essa informação e segundo ele há uma preocupação com uma possível lesão no joelho porque o jogador já teve uma ruptura de ligamento colateral medial do joelho esquerdo isso quando ainda estava, atuava pela Chapecoense e foi um período em que ele ficou muito tempo parado então tem uma preocupação com relação a ser uma lesão nesse joelho a gente espera ter boas notícias já nessa segunda-feira mas é muito difícil imaginar que ele vá estar à disposição para esse jogo contra o Grêmio e já é um desfalque que faz diferença o Ignácio foi o melhor jogador da partida contra o Corinthians acho que isso foi uma unanimidade com relação a esse jogo não vi ninguém discordar disso e aí fica a questão de quem vai ser a melhor opção para entrar ao lado do Thiago Silva para essa partida eu acredito que o Mano vai manter a ideia de colocar o Thiago Santos mas assim, eu sei que tem uma galera também que está meio tiltando com o Thiago Santos por conta de algumas falhas que ele teve nos últimos jogos principalmente no que diz respeito à bola aérea vamos ver quem entra mas deixe aí a sua opinião nos comentários e quem tem dúvida para esse jogo mas tivemos aí um sinal positivo no treino de ontem é o Martinelli o Martinelli teve que ficar de fora do jogo contra o Corinthians a gente chegou aqui a falar sobre a questão de lesão e já teve imagens dele ontem no treino com os jogadores que não foram titulares na partida contra o Corinthians vou deixar o tweet aqui que a Central compartilhou com essa imagem mas já é um bom sinal, né? para esse jogo a gente também conta com os retornos importantes o Corinthians de Kevin Serna e Nonato que já ficaram à disposição contra o Corinthians e Ares e Ganso que não entraram contra o Corinthians por conta de suspensão no Brasileiro e agora devem entrar a campo nesse jogo dessa terça-feira contra o Grêmio sem sombra de dúvidas são peças muito importantes principalmente Ganso e Ares e além deles a gente volta até a beira de campo o Mano Menezes que ficou de fora da partida desse sábado também por conta de suspensão e sobre os outros desfalques a gente espera ter mais novidades para trazer aqui com vocês ao longo desse dia e também no nosso giro do almoço de amanhã mas quem tem desfalques é a equipe do Grêmio segundo o jornalista gaúcho Diogo Rossi o Grêmio terá ao todo sete desfalques para essa partida três já eram esperados que são os jogadores que vieram para o Grêmio como reforços e não puderam ser inscritos para essa fase da Libertadores são eles Rafael Cabral, Rodrigo Calho e Edenilson mas além desses três vão ficar de fora o Rodrigo ali que foi expulso no jogo de ida o lateral esquerdo Mike e os volantes do Queiroz e Mila esses três por conta de lesão e quem ficou de fora do jogo de ida mas já está à disposição da equipe gaúcha e viajou com o Grêmio para o Rio de Janeiro no fim desse domingo é o Diego Costa sem sombra de dúvidas é um retorno que para eles é muito importante e agora a gente vai falar sobre o mercado da bola tem jogador fluminense que está interessado no mercado mas a gente vai começar com o Alexander que foi a principal notícia desse fim de semana então aproveita para deixar o seu like se você está gostando de iniciar essa semana muito bem informado sobre o Fluminense o Alexander foi vendido para o Awali da Arábia Saudita a informação sobre essa negociação foi dada primeiramente pelo Ben Jacobs e confirmada depois pelo Vitor Lesta mas ela se desenrolou tão rápido que o Alexander inclusive já viajou para lá então sabendo que o jogador já foi o que mais nos interessa nos momentos é a questão dos valores e o que a gente tem de informação sobre esses valores o Alexander foi vendido por 9 milhões de euros o que dá cerca de 54 milhões de reais chegou a sair do GE que os valores teriam sido em dólar mas já foi confirmado que as cifras foram em euros o que é mais interessante para a gente afinal o euro é mais valorizado mas o Awali adquiriu 85% dos direitos econômicos do Alexander e o Fluminense ainda tem direito a 15% numa futura venda ainda tem algumas informações que a gente está tentando apurar aqui no Jornada como por exemplo se há algum valor variável nessa transferência pois até algum momento ninguém falou nada sobre bônus ou qualquer coisa do tipo e como o Fluminense só tinha direito a 90% dos direitos econômicos do atleta os outros 10% eram do próprio Alexander a gente quer saber também se o Fluminense segurou alguma porcentagem será que desses 85% 5% eram do Alexander e o Fluminense segurou 10% ou segurou os 5%? enfim, tendo mais novidades com relação a isso a gente vai trazer aqui obviamente mas o que é fato é que o jogador já não pertence mais ao Fluminense ali na site chegou a divulgar que o Alexander se despediu dos colegas já no vestiário da partida contra o Corinthians ele já fez exames médicos aqui antes de ir para lá e o Lessa também trouxe uma informação de bastidores que é que a família de certa forma estava ansiosa por uma transferência do jogador com medo dele de certa forma perder novamente a cabeça afinal a gente tem que lembrar que o Alexander participou daquela festinha em véspera de clássico então aqui no Rio de Janeiro havia essa preocupação por parte da família dele tanto que a gente chegou a trazer aqui que ele já estava sendo oferecido lá fora mas eu considero no geral uma boa venda eu acho que ele sai por um valor legal tendo em vista que é um jogador que a gente acredita muito no potencial e que a gente chegou a ver ele fazer boas partidas pelo Fluminense mas teve um período muito grande de baixa dentro da nossa equipe obviamente com esses excessos de lesões que o Fluminense vem tendo ultimamente de certa forma dá uma certa preocupação mas se ele sai por um valor que dificilmente a gente imagina o Alexander sendo vendido por um valor mais alto do que esse então acaba que para a gente eu considero que foi legal não sei se você tem uma opinião diferente sei que muita gente até prefere o Alexander do que o Martinelli mas deixe aí nos comentários a sua opinião agora vamos falar sobre a possibilidade da vinda de um lateral esquerdo para o Fluminense afinal teve um nome aí especulado no mercado de certa forma vamos falar então sobre Gabriel Fentes que é um novo jogador em quem o Fluminense está interessado essa informação foi dada pelo Gabriel Amaral e para a gente conhecer um pouquinho desse jogador vou colocar a foto dele aí na tela mas ele tem 27 anos é lateral esquerdo do Júnior de Barranquilha tem passagem pela seleção colombiana já jogou na Espanha pelo Zaragoza e a situação dele é que ele foi um jogador que foi oferecido ao Fluminense assim como outros clubes brasileiros e o Fluminense correspondeu positivamente a esse interesse isso animou o staff do jogador o que a gente sabe de valores é que o Fluminense pagaria cerca de 2 milhões de dólares por pouco mais da metade dos direitos econômicos do atleta e o que dá para a gente dizer nesse estágio inicial é que há o interesse mútuo ali então de Fluminense jogador e seu staff e uma negociação dependeria então do Júnior de Barranquilha é um jogador bem falado e que eu considero que faz um certo sentido nesse momento inicial porque a gente tem o Diogo Barbosa lesionado e que a gente já sabe que vai ficar um tempo fora o esquerdinha eu acho que ele ainda vai ser muito útil precisa ser usado, precisa ter mais minutos mas já sentiu a pressão né nesse momento que o Fluminense vive eu considero que é sim um pouco arriscado ter apenas o esquerdinha como jogador da posição responsável ali pelo aquele lado é porque a gente tem que levar em consideração que o Marcelo também está lesionado e que de fato o Mano parece ter o Marcelo como um meio campista e não como um lateral esquerdo né a gente tem outro cara da posição? Tem, que é o Rafael Monteiro mas em termos de experiência é menos experiente ainda que o esquerdinha então assim, acho interessante se o Fluminense conseguir bons valores mas eu confesso que nessa janela o que eu sinto falta mesmo no momento é de um nome de peso para o ataque mas vamos ver como essa negociação vai desenrolar e é claro que para você não perder nenhum detalhe você precisa se inscrever aqui no jornada e para fechar, no jogo do Brasileirão Feminino desse fim de semana o Fluminense empatou com o Bragantino por 0x0 foi um empate que não foi bom para a gente foi melhor para o Bragantino a gente chegou a ter uma jogadora a mais no campo mas enfim, não fomos efetivos não entramos no G8 mas ainda dá para buscar a classificação contra o Real Brasília esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje espero que vocês tenham curtido mais tarde tem Giro do Jornada Presencial no Parque Shopping para quem puder estar lá presente para quem não puder a gente vai acompanhar aqui do Youtube e eu encontro com vocês amanhã para o nosso próximo Giro do Almoço saudações tricolores vocês Vamos lá.